O Universo Chá O Peso do Pecado Ele levou Ele curou Ele curou Deus para o amor do mar Seu sol, seu voz virá Ele leva a se encontrar O Filho A guerra aconteceu A morte enfrentou Todo poder nos céus Vencido foi A percebeção Seu corpo se arreu E nada vencerá Seu grande amor O amor de Deus O Rei ressuscitou O Universo Chá O Universo Chá O Universo Chá O Noivo Chá Ressuscitou 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 Ressuscitou